Vocês pediram, estamos aqui com várias e várias informações, isso aqui não é um canal só de reactions né, então estamos aqui pra trazer hoje E hoje iremos falar aí sobre novas coisas aí, Matuei e Menotod, hein, quem diria pra gente rapaz, do nada, do nada, literalmente do nada Uma interação fodástica dos dois, no qual o Matuei aí vacilou e quase perdeu todo o contato com o Menotod Temos aí também, ó, novas músicas de Matuations, tá ligado, e mano, nova música do Menotod já pra sair na pista aí juntamente também, tá ligado Que a gente vai ver amanhã, vai soltar, e também Becerraf supostamente atacando Matuations Vamos comentar aí sobre isso no vídeo de hoje, falar bastante coisa pra vocês, vocês pedem bastante informações e bastante notícia de trap aqui no canal Então vamos trazer isso tudo pra você no dia de hoje Antes de começar, já se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho, primeiro link é a minha loja de sneakers aqui A gente tem um Air Jordan 1, Triple Black, tá ligado, mais malado da galáxia Então se você quer ter um desse, lá na nossa loja tem, a gente pode vender um pra você, daquele naipão, dividido em várias vezes e tudo mais E sem juros e round, tá ligado, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me segue nas redes sociais Segundo link, minha música nova, terceiro link, meu canal de vlog Então, vamos começar com o vídeo Já vou direto ao ponto que o bagulho é o seguinte, Matuê e Menotode tiveram uma interação aí no Instagram, tá ligado, um bagulho da hora Que chamou bastante atenção de muita gente, que neguinho ficou impressionado pra caramba, tá ligado Pra quem não sabe, Menotode surgiu na cena aí agora, tem mais ou menos um mês, já conquistou uma relevância E tá de fato conquistando conexões muito importantes dentro do contexto de hip hop aí, né, de trap e tudo mais Já tá aí com uma conexão bem forte com o Felp do Cacife 22, Cacife 22, nada a ver Felp 22 e o Cacife clandestino, tá ligado E vocês vão ver aí que eu vou falar dos dois no vídeo de hoje também E também conquistou aí com o Jovem Dex, por exemplo, os dois trombaram lá no Rio de Janeiro Possivelmente trouxe algumas produções aí que vão sair no futuro Mas o bagulho é referente ao Matuê, tá ligado Pra quem não sabe, dentro da música Bailão, ele fala As meninas, as novinhas me querem, eu me sinto Matuê, se não me engano, tá ligado Se não estou falando errado E beleza, mano, beleza, ele falou isso e agora possivelmente os dois tenham uma conexão mais forte O que representa isso é que os dois fizeram uma live no Instagram junto, tá ligado Uma live é uma coisa que conecta muitos rappers, às vezes dão briga ou às vezes conecta muito forte Isso acontece muito também lá na gringa Porém, aqui, os dois fizeram uma live junto E o que aconteceu foi isso aí que o Matuê vacilou E eu vou explicar pra vocês depois, vou deixar passar primeiro Sonho aí, ó, vamos acreditar, estudar, parar de fofota Só não faz esse sinal aí que você vê, Matuê, que é foda É, demorou, demorou, ó, fazendo aqui, ó 15 mil, Matuê, 15 mil, você não queria, Matuê? 15 mil? Vou despiar, hein, 15 mil aí, vou despiar, hein, valeu? É, 15 mil, é, agora vai, é nóis, hein, mano Obrigado, hein, mano, fica com Deus, leque Qualquer coisa que você precisar me chama 15 mil naquele pico As Patriciã me ama Naquele pico Tô me sentindo você, velho Tô me sentindo você, velho As Patriciã me ama Ó, fala pro Gabigol É nóis, irmão Beijo no coração, meu Deus E você e sua família, irmão Tamo junto Fala pro Gabigol com o Bagulha Vasco Tamo junto É nóis, Paizão, fica com Deus, hein, mano Qual é o seu time aí? Se eu falar, você não vai gostar Eu não tô supa time, não, leque Eu não... Ah, tá brincando com você, Afranego, Matuê Não, não Tamo junto, papai Nós, mano Vai sair a nossa, hein, breve Vai sim, hein Vamos fazer esse... Me chama na DM, então, Paizão Agora chegou a grande hora que todo mundo quer As Patriciã me ama As Patriciã me ama As Patriciã me ama Tuê supostamente fez isso aqui, tá ligado? Que nada mais era do que referente ao quê? Nunca usamos aquelas três listras Ah, mas você está falando de Adidas, Marco? Não, estou falando aqui Quantos dedos tem aqui? Exatamente, três dedos, tá ligado? E um... Pra quem não sabe, o Menotod é tudo dois Então, quem pegou a referência aí já entendeu E tudo mais Mas é referente a facções ali do Rio de Janeiro No qual o Menotod tem a sua e não combina com a outra, tá ligado? Então, ele já logo dentro da live já falou Ô, Matuê, você está tirando a nós É, não viagem nem mim não, sou Você é doido Na moral mesmo, sou Vai ficar fazendo um bagulho desse na minha live aqui, sou Na moral, entendeu? Foi uma coisa bastante engraçada Virou meio que um meme aí na internet Bastante gente gastou onda Rio pra caramba Mas é um bagulho sério, tá ligado? Que tem que ser levado a sério Porque a vida dos caras também é séria Com certeza Eu acho que o Matuê não fez isso Na intenção de, ah, chamar pra uma treta nem nada Ele, na verdade, só quis trocar uma ideia Tá ligado? Quis gastar uma onda e lançou isso Mas Menotod já pegou e falou Matuê, tá tirando a nós, caralho Que que é isso aí? Na moral mesmo Eu acho que, tipo assim Foi só um quesito de zoeira mesmo Mas e vocês? Que que vocês acham? Vocês acham que o Matuê sabia o que ele estava fazendo? Eu acho que eu E eu não cumprimento os outros assim, ó E aí? Não faço isso, tá ligado? Negócio é E aí, caralho? Eu quero que vocês comentem aqui sobre isso Se vocês riram Acharam engraçada essa parada E o que vocês acham aí? Você acha que no futuro aí Podia dar uma música Menotod e Matuê? Será que seria da hora? Seria um bagulho legal? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber A opinião de vocês Ainda falando sobre Matuê, tá ligado? Aqui no canal Matuê aí Tem uns dias aí Que já não lança nada pra gente, né? Matuê Se você estiver vendo esse vídeo Lança caralho Da máquina do tempo logo, viado Porque essa porra dessa música É muito boa, tá ligado? Porém Se você for no Instagram Deu Matuê30 agora Que já conta com mais de 1,6 milhões de seguidores Ele tem novidades pra gente Que é o que? Possivelmente vai soltar Um novo som aí Já tem muito tempo Que o Matuê não lança o som pra nós, né mano? Ele tá tirando o bagulho Quer ver? O último som do Matuê Foi o que? Foi a morte? Não, não foi Foi banco, eu acho Não sei Não sei Tem tempo, Matuê Não lança nada pra nós aí Então, Matuê Volta pra nós aí, tá ligado? Lança som E aparentemente Agora ele soltou aí No seu Instagram Uma foto de uma flauta Com uma maconha dentro E que só tem a legenda Seus pedidos foram atendidos Come in soon Em breve Pra você que não sabe Possivelmente ele vai soltar a música pra gente em breve aí Mas eu quero saber de máquina do tempo Tá ligado? Máquina do tempo tem que sair E mano Ah, estourei uns dois pontos do meu CIS Não tem importância Mas você vai lançar a máquina do tempo Porque ela vai sair sim, mano Eu estou falando isso Tô zoando Mas mano Podia soltar mesmo em máquina do tempo Pra quem... Deixa uma prévia de máquina do tempo aí, editor E aí ó Você não viu? Essa é uma das músicas também mais pedidas do Matuê, mano Então se você não fragou, Zé Você tem que lançar ela, Matuê Ela é top Ela é da hora Ela é sensacional, tá ligado? Não deixa de lançar esse bagulho pra nós, não Daqui naipão Porque é uma música da hora, mano E possivelmente muita gente vai curtir E curtiria se você lançasse pra nós Então Lança pra gente aí, tá? Demorou? E eu quero saber o que vocês acham Vai vir uma música Pedrada no Matuê ou não vai? Comenta pra nós aí daquele naip, tá ligado? Ainda falando sobre Menatode agora E Felp do Cacife 22 Cacife 22 de novo Confundiu esse negócio Felp do Cacife, clandestino, caralho Negócio é o seguinte Aparentemente no dia Que vai ser 5 de nove de 2019 Na quinta-feira Hoje é quinta-feira? Hoje é quarta ou é quinta? Não sei que dia nem que eu tô vivendo na minha vida Não, hoje é quarta Negócio é o seguinte Possivelmente vai sair aí a música Jovem Tralha Do Felp com O Menatode Buguei aqui agora, tá ligado? Vai sair a música dos dois aí E já teve até uma prévia Vou deixar soltar pra vocês aí Mais uma música aí Que leva o nome de Tralha no nome, né? O Menatode soltou uma aí Então possivelmente uma vai ajudar a outra, né? Se você não sabe Isso aí tudo é pensado também Mas é uma música dos dois aí Que pode representar um grande marco Já na carreira do Menatode Um crescimento, uma ascensão dele Muito importante, tá ligado? E eu acho que de fato Isso pode representar muita coisa Para a sua carreira E o negócio é o seguinte, tá ligado? Isso pode representar um marco muito importante Na carreira tanto do Matuê Quanto também Do que Matuê, mano? O que eu tô usando aqui, velho? Na carreira do Menatode E juntamente com o Felp, né? Que tem aí a Medellín Records Que é uma grande representante aí Da cena de rap aí também já, tá ligado? Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês acham disso aí De uma possível nova música de Felp Juntamente com o Menatode Você acha que vai dar bom? Vai dar ruim? Comenta aqui embaixo E agora a gente vai falar também De Rafa Moreira Mais conhecida aí Vulgo, AK, BC Raph, tá ligado? BC Raph lançou a música pra gente Que levou o nome de Fá, 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 Fá Tá ligado? Juntamente com o Lockdog Que é um rapper que se eu não me engano É de Belo Horizonte A música já conta aí com alguns milhões Milhões não Alguns milhares de views, tá ligado? E é uma música que supostamente Estão acusando aí De ter atacado o Menatode Tá ligado? Não, mano Tipo assim, eu acho que não foi Até eu recebi uma mensagem aqui De alguém que falou Ah, eu perguntei o Lockdog Se era um ataque E ele falou que não era Eu acho que realmente não era E tudo mais Pode ser alguns versos Jogados ao vento Mas o público Talvez o interprete Dessa forma sim, né? Vocês entendem Do que eu tô falando Mas, enfim É uma música que possivelmente Vai crescer bastante Tem uma pegada bastante diferente Do Rafa Moreira O Rafa Moreira Juntou uma música com o Lockdog Há muito tempo atrás Que leva o nome de Praça 7 Pra quem não sabe Então, mano É, supostamente é um som Que vai conquistar um espaço Vai crescer bastante Talvez pegue aí Um milhão de views ou mais Vamos ver aí Se vai crescer bastante Mas tem alguns versos Que foram soltos Dentro da música Como, por exemplo Esse que eu tenho aqui Nos comentários reservados Aqui pra falar pra vocês Tá ligado? Eu não sou o Noel Eu não baforo Loló Pra quem não sabe O Menor Todd fez uma live aí Onde estava Baforando Loló Então por isso que falou Esse bagulho Tá ligado? Eu falo gang Porque eu sou de gang Você fala demais Será que teve vivência? Tá ligado? É Tipo assim É Quem fala gang gang bro Gang gang é o caralho No programa O Ata e Volta lá Pra quem não sabe O Menor Todd falou esse bagulho Tá ligado? E pá Então assim Foram algumas É Indiretas Entre aspas Assim que o público Interpretou E pegou pra isso Mas enfim Não se sabe se é real Se é uma indireta Se não é Vamos esperar Talvez tenha um pronunciamento Oficial aí Da parte do Rafa Da parte do Lockdog Enfim Qualquer coisa eu comunico Com vocês aqui no canal também Você acha que foi? Você acha que não foi? Comenta aqui embaixo Eu quero saber O que você tem a dizer Mas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Você já tá ligado Já se inscreva Aqui nesse canal Ativa o sininho Primeiro link aqui embaixo Minha loja de sneakers Não deixe de dar Aquele pulão Lá pesado Tem vários modelos Easy Jordan Force Tudo mais pra vocês E mano É o seguinte Segundo link Minha música nova Terceiro link Com meu canal de vlog Que eu espero que vocês tenham gostado Das notícias de hoje É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo